Abrir o placar e meter fogo no jogo! Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, Vilani. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Sair na frente.